Mundo Nardovic Express aqui. Então, eu tava lendo esses dias que Han Solo, uma história de Star Wars, meio que tá na pré-venda dele na gringa, ultrapassando os números de Pantera Negra e quase batendo em Vingadores e Guerra Infinita. O que é um choque pra mim, porque Han Solo é um filme que eu achava, de certa forma, que a plateia não ia meio que abraçar. Porque foi uma das produções mais complicadas que eu já vi. O que aconteceu? Eles começaram a rodar Han Solo com essa data do final de maio fechada, a data pra poder lançar o filme. No meio da produção, os diretores originais foram demitidos. No lugar deles entrou o Ron Howard, pra poder completar o filme. Aí você pensa, completar o filme ou refazer o filme? Nesse meio tempo, a ideia seria, na minha cabeça, que eles adiassem o lançamento de Han Solo pra pegar a data de dezembro, que é a data que agora se tornou a data dos filmes dos Star Wars lançando. Não, não mudaram a data. Ron Howard refez o filme quase inteiro, tanto que ele tem crédito sozinho como diretor. Todos os trailers que foram mostrados até agora sugerem uma aventura bacana, muito mais focada pelo que eu vi no personagem do Donald Glover, que é o Lando Calrissian, do que no próprio Han Solo, que é o Alden Ironhide. E nos bastidores, aquela coisa, teve problema, o ator teve problema em encontrar o tom, o filme tinha efeitos especiais que tinham que ser completos até em cima da hora e tal. E é engraçado, porque um filme desse porte, ele podia dar uma respirada e ser entregue um tempo depois. Mas não foi a decisão da Disney, não foi a decisão da Lucasfilm. Eles vão lançar Han Solo na data certa. Vai ter uma pré-estrã em Los Angeles, depois o filme vai ser exibido no Festival de Cunha, para o mundo inteiro conhecer esse prequel do Star Wars, que se passa, cronologicamente, um tempo antes do próprio Rogue One. Ele é uma história do Han Solo se envolvendo nesse mundo dos contrabandistas, tomando posse da Millennium Falcon, começando essa briga dele com o Império. E uma coisa que a gente sabe é que provavelmente, não é um spoiler disso, porque eu não vi o filme, provavelmente todos os personagens que vão aparecer em Han Solo, tirando o Tio Bacca e o Lando Calrissian, vão morrer, vão para outra dimensão, vão se aposentar e comprar uma fazenda, porque eles não aparecem em absolutamente nada de Star Wars que existe no cânone dos filmes que a gente conhece. Então, é meio estranha essa relação. Uma coisa que o Mark Hamill, o próprio Luke Skywalker, deixou escapar, é que a gente vai ver o robô C-3PO, provavelmente junto com o R2-D2, em uma cena do filme, o que vai marcar que Anthony Daniels é o único ator a estar presente em absolutamente todos os Star Wars. Do que isso vai resultar na qualidade de Han Solo? Eu não sei. Eu espero que o filme seja muito bacana, eu tenho uma puta fé no Ron Howard como diretor, mas essa pré-venda gigantesca prova que quando o assunto no cinema hoje é Marvel ou Star Wars, a gente não pode duvidar do poder da marca e, nesse caso, não podemos duvidar do poder da força. Posso acabar, Gabriel? Será que o Jabba aparece? O Jabba? É bem provável que apareça o Jabba. Vai ser bom, hein? É bem provável que a gente veja coisas que a gente não viu em outros filmes e que foram sugeridas ao longo da história. Mas eu estou curioso. Você não está curioso, não? Estou. Você não está curioso com nada, rapaz. Acaba aí o vídeo. Falou. Falou.